Autoriza Zandik e Gondim. Na primeira chegada do time de Piripiri. Quem não vem buscar com mais três zagueiros, é muita gente atrás. Shailon enfiou para o Eder. Gol do São Paulo. O São Paulo empata o jogo com o Eder. Daqui a pouco você completa. Olha só, boa bola para o Vitor Bueno. Levantou, vem de cabeça para tocar. Fez a inversão lá do outro lado para o Eder. Dominou, limpou de letra. Gol está aberto, bateu. Gol de novo. Dele, 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 Eder. Para o São Paulo. O Hernanes, repito, é ambidestro. Pode até bater de canhota. Vem de novo o Hernanes com força na trave. Empatar o jogo antes do intervalo. Esquerdinha bate forte lá na segunda trave. Olha o Eder Rueira, falhou. Gol do Gilmar Bahia.